No dia 28 de setembro, a ciência brasileira foi destaque em dois textos na Science, uma das principais publicações científicas do mundo. Mas, infelizmente, dessa vez, o destaque não foi das conquistas da comunidade científica brasileira, e sim da situação dramática que essa comunidade enfrenta. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, olho para como esse tema do apoio à ciência e à tecnologia brasileiras apareceu na cobertura das eleições e discuto o que isso tem a ver com o futuro do país. Um dos textos sobre a ciência brasileira, publicado na edição da Science do dia 28 de setembro, diz, já no título, que a falta de apoio à ciência frustra o Brasil. O texto é assinado por 21 pesquisadores, a maior parte do Museu Nacional, incluindo o diretor do Museu, Alexander Kellner. Nesse primeiro texto, o foco é o incêndio no museu, que é caracterizado, mais uma vez, como metáfora para a situação atual da ciência no Brasil. E é essa situação que está no centro do segundo texto sobre o Brasil, publicado na Science, um editorial assinado por Beatriz Barbuí, que é astrofísica da Universidade de São Paulo e já foi vice-presidente da União Astronômica Internacional. Ela registra a queda no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, desde 2016 também, comunicações, exemplifica os impactos com cortes nas pesquisas astronômicas e conclui que as eleições são uma oportunidade para priorizar e restabelecer o compromisso com a ciência brasileira e, assim, resgatar o país de um declínio econômico ainda maior. Na mídia brasileira, a gente não vê outro assunto além das eleições. Mas e a ciência? Aparece nesse debate? Sem que eu tenha feito um estudo sistemático, a minha impressão é que a área de ciência e tecnologia teve mais presente na cobertura dessas eleições que em ocasiões anteriores, justamente por causa da crise que foi amplificada pela tragédia no Museu Nacional. Logo no começo, no lançamento das candidaturas, pipocaram algumas notícias sobre a chamada bancada científica, formada por pesquisadores que, contrariando uma tendência histórica, decidiram concorrer a cargos legislativos para defender o investimento em ciência. O Orçamento para a Ciência foi um mote de outras notícias sobre as eleições que buscaram, por exemplo, identificar os planos dos diferentes candidatos para obter esses recursos. Faltou, na minha opinião, um debate sobre a política científica e tecnológica que trate de outros temas além do financiamento, que coloque a questão de qual ciência queremos, para qual país. O lugar onde dá para pelo menos encontrar algumas pistas para essa reflexão é o programa de governo dos candidatos. Esses programas foram alvo de algumas boas análises em publicações dedicadas à ciência e à tecnologia, como os sites Canaltech, Direto da Ciência e a revista Galileu. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, também fez a sua análise e, em um observatório das eleições, traz outros materiais importantes. Nos levantamentos feitos, além da questão dos recursos e de temas mais óbvios, como a emenda do teto dos gastos e a recuperação do MCTI, aparecem alguns outros pontos específicos, como o fomento à inovação, a interação universidade-empresa, a necessidade de diminuir a burocracia, de processos como os de importação, de equipamentos, de insumos científicos e os processos de registro da propriedade intelectual. Mas mais importante do que isso é a afirmação da produção científica como central para o desenvolvimento do país em diferentes dimensões e o estabelecimento de relações entre ciência e tecnologia e outras áreas cruciais da arena pública, como educação, saúde, agropecuária, democracia e transparência, energia, defesa, emprego, entre várias outras. Embora esses pontos apareçam na análise dos programas, ainda é pouco. Ciência e tecnologia vão estar mais fortes quando elas forem parte não só da vida de todas as pessoas, mas das suas preocupações cotidianas. Das conversas mais concentradas às mais informais. E assim também das edições diárias dos jornais, em todas as editorias, e não só na de ciência e tecnologia. E, em alguns casos, nem isso. A escolha que a gente fará no domingo vai definir se é por essa cultura científica que a gente vai continuar trabalhando ou se todos os nossos esforços precisarão ir para a luta em defesa dos nossos direitos mais básicos, dentre eles, o próprio direito de escolher. que sejam votos conscientes. que sejam votos conscientes. E aí Legenda Adriana Zanotto